Mais uma história que a gente conta aqui no Cidade Alerta, história absurda de uma criança que sofreu coisas que é até difícil de a gente descrever aqui. Uma criança que sofreu muito e aí o que vem mais a doer nessa história é que essas agressões, esse sofrimento foi causado pelo homem que deveria proteger, o homem que ele mais admirava, o homem que ele mais amava, porque um filho ama um pai, um filho admira um pai. E eu até retiro aqui a palavra de pai, que para mim um homem como esse não pode ter o direito de ser chamado de pai. O delegado está aqui ao meu lado, Silvio, eu já começo a nossa participação conversando com ele. Doutor, as marcas são marcas que não são novas, são marcas de agressões que já vinham acontecendo há um bom tempo. O que basicamente ele usava para agredir esse filho? Boa noite. Boa noite, Fred. Bom, a criança, logo que ela foi encaminhada para a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, ela foi submetida ao exame do IML e o exame do IML constatou que todos os fatos que ela narrou estavam ali marcadas em seu corpo. Essa criança sofreu sessões de queimadura, ela sofreu também sessões de espancamentos por esse pai. Ela inicialmente informou para a delegacia que apanhava com fios e depois desses fios a violência foi intensificando. Esses fios começaram a ser descascados e quando o pai descascava esses fios, ele encostava no corpo desta criança, logo após ele ligava na tomada e com isso gerava uma corrente elétrica que provocava queimaduras no corpo desta criança. Atos brutais com requintes de crueldade praticados aí por esse genitor biológico. Delegado, hoje eu estive inclusive com a psicóloga, a doutora Viviane, que me contou que essa criança chegou a relatar que ela era acordada durante a madrugada para sofrer sessões de afogamento sem nenhum motivo aparente. O pai acordava essa criança para levá-la a um recipiente de água para afogar essa criança durante a madrugada? Exatamente. O pai acordava essa criança, levava ela até o banheiro da residência e logo após pegava um balde e fazia sessões de afogamento nela. E o pai disse em sede de interrogatório que era apenas para dar um susto nessa criança. Mas as versões dele de que em alguns momentos estava envolvido com bebida alcoólica, elas não merecem prosperar porque ele afirmou que tinha ciência que a criança, nas palavras dele, poderia aspirar essa água, ela ser encaminhada ao pulmão e com isso gerar a morte dessa criança. Então a polícia está convicta que todos os atos praticados por esse pai foi com consciência e vontade de praticar esses atos de tortura. Agora delegado, foi uma coisa de Deus, porque Silvia, para você telespectador que está acompanhando, essa criança, esse caso, né? Inclusive hoje eu conversei com vários especialistas que me disseram que se não fosse essa ação de Deus, que eu acredito nisso, essa criança poderia até ser morta, porque esse caso só foi descoberto porque o pai sofreu um acidente de moto. E aí a criança depois foi encaminhada para a avó que percebeu os machucados e acionou a polícia. Exatamente. E inclusive os atos foram intensificando. Essas agressões começaram no decorrer do ano de 2020, dentro desse difícil momento vivenciado de pandemia, em que as crianças ficam mais em casa, juntamente com seus genitores. E como a criança mesmo disse, as agressões foram apenas progredindo. Inicialmente começaram com varadas, depois foi utilizado um fio, depois choques com esse fio. E após isso a criança também foi vítima de agressões físicas perpetradas com um alicate. O pai pegava esse alicate e apertava os dedos dessa criança, inclusive nas unhas dela, o que gerou uma necrose nestas unhas. E ele, como se não bastasse, chegava a morder essas unhas para arrancar a unha dessa criança. Meu Deus, Silvier, meu Deus, meu Deus. Delegado, a gente fica assim, eu tenho filhos, e é assim difícil de engolir, Silvier, uma história como essa. E aí, hoje, durante a reportagem que nós fizemos, eu e a minha equipe, me deu aquela dúvida, Silvier, e essa mãe? Cadê a mãe dessa criança? Eu acho que todo mundo se pergunta em casa. Nós fomos atrás dessa história. A mãe dessa criança, ela abandonou a criança quando ela tinha apenas três meses de vida. Ninguém sabe hoje o paradeiro dessa mulher, onde essa mulher está. O que se sabe, Silvier, é que esse caso é muito semelhante ao caso da Lucélia, de 2008. Acho que todo mundo aqui lembra. A Lucélia que foi torturada também no mesmo sistema pela empresária Silvia Calabrese e também com participação da Doméstica, que morava na casa. Lembrando que a Silvia Calabrese e a Doméstica, na época que foram presas, já estão em liberdade hoje em dia. Então, é o mesmo caso. Hoje também, Silvier, eu aprendi um pouco mais, porque eu conversei com especialistas que me contaram a diferença ali de maus tratos para tortura. Maus tratos são casos aleatórios, que acontecem de vez em quando, também são errados, mas a tortura é justamente essa ação repetida e contínua como aconteceu no caso dessa criança. Lembro, apenas de oito anos de idade, torturado, humilhado e destruído pelo próprio pai, Silvier. Pois isso.